E aí galera, aqui quem fala é Erika e Mariane e já deixa o like e se inscreve no canal. Ativa o sininho para ficar por dentro dos novos vídeos. E hoje o vídeo é um pouco diferente. Nós queremos mostrar para vocês o SCP que a gente criou. E para esclarecer, ele não é um SCP oficial. Até porque eu não faço ideia de como que faz para que ele entre na lista de SCP. Parece que o fórum tem que aprovar, eu não sei. Mas mesmo assim, a gente decidiu pegar aquela ideia de monstro sugador de energia vital. Que muitos de vocês já conhecem essa criatura que já apareceu em algumas creepypastas aqui no canal. Como na creepypasta da Netflix, do TikTok e do Minecraft, por exemplo. E transformamos ele no padrão de um SCP. Inclusive demos um nome a ele. O nome da criatura é o Homem de Negócio. Vocês já vão entender o porquê. Eu inclusive escrevi um artigo no site de SCP. Ele ficou no modo sandbox. Já que eu não faço ideia de como publicar oficialmente no site. Inclusive se alguém sabe, por favor escreve aqui nos comentários ou envia um e-mail para a gente. Quem sabe a gente oficializa essa criatura como um SCP de verdade. Agora eu irei mostrar aqui para vocês como ficou o artigo. Esse SCP só pode ser contido com negociação. Outra maneira de contenção é impossível. E resulta no desaparecimento do mesmo. Os agentes da fundação devem entrar em contato com a criatura através de um aparelho eletrônico. Como celular, computador e etc. Os agentes deverão colocar em qualquer rede social de massa. Ou assistir algum serviço de streaming famoso por no mínimo 24 horas contínuas. E durante esse tempo, mentalizar que deseja fazer um acordo com o SCP. O mesmo aparecerá ao lado do agente. Após fechado o tempo de no mínimo 24 horas. Podendo aparecer com um pouco de atraso de no máximo 15 minutos. O agente sentirá náusea, dor de cabeça e fraqueza após isso. Mas seu estado voltará ao normal após 3 dias. O SCP então aceitará ficar contido em qualquer lugar que o agente deseja colocá-lo. Desde que todos os dias sejam enviados à sua cela uma cobaia. Para que ele possa drenar sua energia. As cobaias devem ser de preferência humanas. E devem ser trocadas para que elas não venham a falecer ou perder sensações motoras e psicológicas. É uma criatura humanoide com pele esbranquiçada. Não possui narinas e tem dentes afiados e pontiagudos. Esse SCP aparenta ser um homem de terno com altura de mais ou menos 2 metros de tamanho. Essa criatura é calma e tranquila quando não ameaçada. Costuma agir como um homem de negócios. Mantendo cortesia quando se aproxima de qualquer indivíduo que possa propor algum acordo que dê a ela algum tipo de vantagem. Tem também a capacidade de sugar energia vital e emotiva de indivíduos através de mídias de massa acessadas com aparelhos eletrônicos. Também pode influenciar indivíduos a se viciarem nas mídias em questão. Com interrogatórios com o SCP em questão, descobriu-se que existe até o momento dois tipos desse mesmo ser. Um grupo desses SCPs prefere absorver emoções, pois os mesmos não a tem. Absorvem de algum indivíduo que esteja assistindo ou acessando algum aplicativo ou serviço de streaming associado ao SCP. Apenas quando o indivíduo manifesta o sentimento desejado pelo SCP, como alegria por exemplo. O outro grupo desses SCPs também não apresenta emoções, mas não se importam com elas, preferindo absorver energia vital. Observou-se também que nenhum dos SCPs contatados comem, bebem ou dormem. Que a única energia que os mantém vivos são ou energia vital ou energia emotiva, levando a morte do SCP se o mesmo não a absorver diariamente. O máximo que esse SCP consegue suportar sem energia é de uma semana, ficando muito fraco a cada dia que não a absorve. Sua descoberta se deu graças a dois relatos encontrados na internet de indivíduos que tiveram contato com o SCP em questão, ou indivíduos próximos que relataram o acontecido. A esses acontecimentos foi dado o nome de Caso A e Caso B. Um áudio de um indivíduo que relata outro indivíduo, que possivelmente era seu amigo, uma descoberta de uma criatura que estaria roubando sentimentos das pessoas, através de um aplicativo de streaming chamado. O indivíduo teve acesso a arquivos criptografados da empresa, pois era funcionário de TI na sede localizada nos, através de um erro de identificação de níveis de funcionários. Vindo a descobrir um possível acordo entre a empresa e a criatura, que possibilitava maior audiência ao viciar os espectadores, enquanto ela roubava-lhes emoções. Soube-se que esse indivíduo que relatou o caso desaparecera devido a uma traição de seu amigo, que denunciou-o para a empresa em questão em troca de... O indivíduo relator está desaparecido e não soube-se mais de seu paradeiro. Os agentes não conseguiram obter mais informações sobre possíveis contratos entre empresas e o SCP, sendo considerada até agora apenas uma especulação. Um relato de uma pessoa próxima ao indivíduo afetado pelo SCP diretamente. Uma jovem garota havia se viciado em um aplicativo de uma rede social chamado, quando começou a apresentar fraqueza e a ficar anêmica, com uma aparência esquelética. O relator diz ter olhado no celular da vítima uma criatura similar a um homem de terno, aonde havia uma fumaça que era absorvida pelo ser através de sua boca, aparentando ser a energia vital da garota. Uma ambulância foi chamada, mas a garota acabou não resistindo. E aí, o que vocês acharam dessa criatura? Ficou um monstro interessante? Se vocês quiserem, nós temos umas ideias de uns monstros. Quem sabe a gente podia falar deles aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards as creepypastas que aparecem nessa criatura que a gente fez aqui no canal, caso vocês queiram dar uma olhadinha. E, bora para os salves! Vamos começar mandando um salve para o Felipe Strangethings, jogos, zoeiras e creepypastas. Oi meninas, eu sempre queria um salve de vocês. Manda pra mim no próximo vídeo. Eu acho vocês incríveis. E vocês são muito espertos por fazerem as melhores creepypastas. E me mandem um comentário. Oi Felipe Strangethings, muito obrigada por você gostar das nossas creepypastas. E a gente está te mandando um salve agora. Muito obrigada por achar a gente incrível. Isso realmente nos incentiva muito. Rafael Leitão. Manda salve, o melhor canal de creepypastas de todos. Vocês são incríveis. Muito obrigado, Rafael. Um abração para você. Pedro Oliver Basto G Manda salve, por favor. Quero muito um, sou inscrito. Salve, Pedro Oliver. BB8 Manda salve. Salve pra você, BB8. Rock Choo Choo disse Ei, salve! Estou tentando aparecer nos salves, desde o começo. Então você acabou de aparecer, Rock Choo Choo. Salve! Vicenzo Gamer Boss 76 Salve, primeiro. Salve, Vicenzo. Abração. O mestre disse Salve! Salve, mestre. José Gamer também disse Salve! Abração para o José Gamer. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigada e até a próxima.